Pintar animais é uma maneira de eternizar a personalidade deles. Muitas vezes uma foto não capta aquilo que eles são, como a gente, como um tutor. E quando você pinta, você pode trazer a expressividade do animal através do seu olhar, através das cores, através das formas e isso é único. Então, pintar animais, pra mim, é uma maneira de eternizá-los. Eternizar o que eles representam na nossa vida e o que eles são, como seres vivos. A diferença entre pintar animais e pintar pessoas é que as pessoas se prendem muito à sua aparência física. Muitas vezes você pode pintar uma pessoa só o seu rosto e você vai estar atento à sua aparência. Em relação aos cães, no caso eu tenho dois pastores alemães, todo mundo conhece esteticamente o que é um pastor alemão. Existe um certo padrão sobre a aparência de um pastor alemão. Mas a Henry e o Gork, mesmo sendo da mesma raça, tem personalidades e jeitos completamente diferentes. E quando você pinta isso, você percebe nitidamente a diferença do olhar deles, da personalidade, da expressão de cada um. Pintar o Gork, ele é um filhote, ele tem uma inocência no olhar, uma postura infantil, ele é muito alegre, brincalhão o tempo todo. E é uma comida, então ele tem aquele olhar sempre cheio de vidas, esperando que alguma coisa vá acontecer. Ele tem muita expressão nesse sentido. Já pintar a Hazel é uma postura mais séria, ela só baixa a guarda quando ela está em casa, porque na rua ela está sempre alerta, ela está sempre observando as coisas do seu redor, ela é muito protetora. Ela está sempre disposta a proteger a mamãe se for necessário. é um cão muito fiel, muito próximo. Então ela está sempre com as orelhas para cima, com um olhar atento. Enquanto o Gork, ele é sempre brincalhão, ele tem um olhar inocente para o mundo, para as coisas do seu redor, um olhar curioso. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti